Música Salve rapaziada, começando mais um vídeo mano E no vídeo de hoje, começando aí vida real, certo, no GTA San Andreas Vamos tá indo ali buscar um retrovisor, parça Da minha moto que eu deixei na casa de um amigo meu E é embaçado ficar andando sem né mano, tá ligado Então vamos colar lá rapidão E é nóis, vem com a gente mano, tamo junto Música Aí rapaziada, estamos na moto já Mas vamos tá colando lá na casa do mano Pra buscar esse retrovisor Porque não dá pra ficar andando sem não mano Aí pra você ver, ó Ó Fábio é doido Quebrada aqui é embaçada Rapaziada, desculpa aí pelo áudio mano Tô esperando chegar um headset aí Aí vai melhorar mano Mas por enquanto Peço a colaboração de vocês aí, tamo junto Nóis Ô cara mano, tô roubando tudo Aqui em cima dá pra mandar um grauzinho Uma razão Tô pegando a mãe ainda rapaziada Pessoal É um tempo né Nós vamos pegando, tá ligado Pode ir João Pronto João, tá mostrando véi Música 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 Mano, é sinal de Michael Toda hora que não parou Música Música Tô dando uma quebradinha aqui ó Buscar retrovisor com ele mano Porque senão em qualquer hora É dar ruim pro nosso lado Pessoal Música Música Gosto Que bom que o tempo abriu né mano Música Claro Pelo menos chuva nós vamos pegar Rapaziada, eu vou só pegar aqui então Retrovisor com ele E já volto aí, fechou? Aí rapaziada, pegamos ali já o retrovisor E... Já tá até de noite Fiquei trocando uma ideia pancada lá com ele Mas já pegamos o retrovisor aí E estamos voltando agora Fechou? Vou cortar por aqui O que diabos? Quase hein, rapazi Quase Pra ver que dá pra entrar no grau na becil Os raspão louco hein Raspão, raspão Mano, qualquer hora a placa da moto Você vai ficar toda zoada Mano Eu acho que nós estamos pegando a manha ainda Daqui a pouco vocês vão ver Qual é que é O bagulho vai ficar louco Vamos com o retrovisor fechadão mesmo Que nós devemos A rua de casa aqui tá começando a virar ozão louco hein mano Foda que a rua lá tipo... Não tem muito movimento mas... É muito curtinho mano Se fosse maior ia ser da hora Vou sem saída Suave pra meter uns virãozão Pra treinar No próximo episódio pode ser treinar no grau também rapaziada Ou em trampar Vocês que mandam mano Vamos voltar aqui e pegar essa rosinha do lado Vocês vão ver mano Tem umas lombadinhas ali Dá pra mandar um virãozão também Travessa aí minha filha Aí a lombada ó Foda que... Aí ó Só no controle hein Foda que aqui tem muito movimento mano Aí ó Isso aí que é foda mano Como é que nós chegamos em casa? Corte no grau Que se fosse assim nós nem chega Tá velho Aí tem mais um grauzinho não É de casa Tá velho Você é louco hein Tá vendo? Só que o foda é que a rua é muito pequena mano Vamos tentar meter um grau com o pé no banco mano A rua é muito pequena rapaziada e com o pé no banco também não tem muita manha não mano Então deixa aí nos comentários mano Se vocês querem que a gente... No próximo episódio a gente pode estar numa rua ali que eu tô ligado Treinar uns grauzão louco hein mano Vocês que mandam aí Deixa aí nos comentários tá porra? Obrigado Obrigadão mano Todo mundo que assistiu até aqui certo? Tamo junto Não esquece de deixar o seu like E é nóis rapaziada Fiquem na paz aí Um forte abraço Tamo junto É nóis Tão em cima de uma meia alta bem louca DJ Russo Tamo passando rodo em todas as cachorras Ela provou o veneno desse vida louca Avisa quem tá os meninos que é dono da boca Avisa quem tá os meninos que é dono da boca M.C. Gouda M.C. Cassiano